Sejam muito bem-vindos ao vídeo que eu vou estar falando pra vocês como eu faço rastelado com a máquina Rocket Pen. Por quê? Algumas pessoas estavam com dúvidas sobre isso, de como eu fiz rastelado com a Rocket Pen, sendo que só pode usar no mínimo 6 de voltagem. Então, antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês se inscreverem no canal se vocês forem novos, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que for lançado no canal, deixar o seu like que isso me ajuda muito e me seguir no Instagram. Meu Instagram é alinectatuagem. Por que vocês têm que me seguir no Instagram? Pessoal, lá eu faço muitas postagens, eu interajo muito com vocês lá e recentemente, no caso ontem, eu fiz uma live de inauguração do terceiro grupo de tatuagem. Pessoal, o primeiro grupo ficou lotado, o segundo também, e muitas pessoas que estavam tentando entrar não conseguiam. Então, eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu fizesse o terceiro grupo, todo mundo queria que fizesse o grupo. Então, ontem eu fiz a live de inauguração. E por que isso é importante, pessoal? Porque o grupo, ele lota muito rápido. Então, pra você conseguir uma vaga no grupo, você tem que saber o momento que inaugura o grupo, pessoal. Porque ele lota muito rápido. E ontem eu fiz essa inauguração pelo Instagram. É alinectatuagem. Vai lá, me segue e fique por dentro de tudo. Por que que o grupo é tão importante, pessoal? Esse grupo, a maioria, são tatuadores iniciantes. Todos nós sabemos que o começo de qualquer carreira é um pouco difícil, né, pessoal? E tendo um apoio, tendo incentivo, dicas, ter com quem compartilhar a experiência, com quem compartilhar, ah, o que que eu posso fazer em relação a isso, aquilo, sabe? É muito importante, é muito legal, pessoal. Do que você, do que a gente ir sozinho em um caminho, entendeu? Existe uma parceria muito grande nesses grupos, pessoal. Então, se você busca por um incentivo, ajuda, enfim, entre no grupo, no terceiro grupo. Vai estar aqui na descrição, tá bom? E corre antes que lote também, tá, pessoal? Então, é isso. Vamos começar para as informações dessa tatuagem. Bom, gente, eu estou usando, claro, a Rocket Pen que eu comprei. Gente, estou gostando muito. E, enfim, eu estou utilizando 5RL, tá bom? Para fazer tanto o rastelado quanto a tatuagem toda, eu usei 5RL, tá bom, pessoal? Enfim, essa partezinha aí eu dei bastante zoom, dei bastante ênfase para que vocês consigam ver direitinho como que eu faço. Eu estou usando o 7 de voltagem para traçar, tá bom? Ela traça... Vocês estão vendo que eu estou traçando até rápido e ela está pegando direitinho, tá bom, pessoal? Então, pessoal, a máquina, como eu tinha dito em muitos vídeos, ela não pode ser utilizada voltagem maior que 8V, tá? Ou... e não pode usar menos que 6, tá? E, assim, eu não sinto necessidade de aumentar a voltagem, tá? Eu uso 7 para traçar e tranquilo. Eu gosto muito de traçar nessa velocidade, tá? Eu não tracei, eu fiz alguma tatuagem com 8, tá? Não cheguei a usar 8, mas eu uso tanto para fazer sombreado quanto para traçar. Então, pessoal, como eu tinha dito, né? No tutorial de rastelado que eu fiz para o canal, eu fiz um tutorial passo a passo, mostrei absolutamente tudo como que eu faço, tá? E eu falei que eu uso uma voltagem menor, né? E, enfim, se vocês assistiram o vídeo, vocês vão entender. É... só que aqui eu estou... aqui, nessa... nessa máquina, só pode usar 6, no mínimo. Porém, gente, lembra que eu tinha falado no vídeo que isso não é universal? A voltagem, pessoal, vai depender do quê? Do seu equipamento e da sua mão. Apenas. Entendeu? Eu falei como que eu fazia, né? Com a Electra Pop. Essa daqui já é outra coisa. Essa daqui, com 6, eu consigo fazer um rastelado tranquilamente. O que eu posso estar modificando é a minha mão. O peso da mão e a velocidade dela, tá bom? O rastelado, ele é formado, né? Como eu tinha dito no tutorial. Se você quiser aprender tudo direitinho, assiste lá o tutorial, que ele tá completo. Então, aqui eu vou resumir, tá bom? O rastelado, ele é basicamente pontinhos mais espaçados. E pra dar esse efeito, a gente mexe na voltagem da máquina e na velocidade da mão. Apenas, pessoal. E a voltagem, ela vai depender do quê? Do seu equipamento, como eu tinha dito. Então, dá sim pra se adaptar totalmente com o nosso equipamento. Se você tem um equipamento diferente do meu, você consegue, com certeza, fazer um rastelado, gente. Isso não vai depender do equipamento, depende da sua habilidade apenas, ok? Então, o que eu fiz? Eu uso a velocidade da mão, como dá pra vocês verem aí, nesse momento que eu comecei a fazer o rastelado das plantinhas, né? Eu tô usando a voltagem de 6, que é a menor que tem, né? E tô usando a velocidade da mão bem rápida, né? E tá ficando o rasteladinho bem bonitinho, pessoal. Uma sombrinha, um rastelado, né? Existem rastelados mais curtos, né? Que o espaçamento dos pontinhos ficam mais juntos e assim dá um efeito de sombrinha, né? Tem o rastelado mais espaçado que os pontinhos são mais espaçados, né? Como dizem. Enfim, gente, isso vai depender realmente da sua mão. Se você quer um pouquinho mais espaçado, você usa mais a velocidade maior da mão. Vai mais rápido, né? Se você quer mais juntinho, você usa o movimento mais devagar. Enfim, pessoal. Esse daí eu fiz comum, como a maioria eu faço, tá bom? Esse pontilismo eu já postei no canal, tá bom? Como que eu faço, tudo direitinho. Enfim, pessoal. O rastelado eu sempre faço, quando é flor, né? Eu sempre faço uma ou duas linhas de rastelado, como eu posso dizer assim, né? O que é linha? Essas faixas de rastelado aí que eu estou fazendo. Eu fiz duas linhas de rastelados, né? Que eu faço um pouquinho mais concentrado nas pontas, né? Nas extremidades. E vou diminuindo no miolo. Porque eu quero dar esse efeito de profundidade. Então, deixando o miolo um pouquinho mais leve o rastelado, eu vou soltando muito mais a mão quando vai chegando no meio. Aí, quando chega na outra extremidade, na pontinha, né? Aí eu começo a fazer mais concentrado. Mas, enfim, pessoal. Também tem o rastelado que preenche a folha toda, né? Que também é lindo, é muito bonito. Mas, nessa tatuagem eu usei essa técnica, tá? De linhas de rastelado. Eu fiz uma faixa. Eu fiz duas faixas, né? Em cada folhinha, né? Da flor. E eu achei bem bonito. Depois, com o branco, pessoal, dá um destaque muito legal. Na tatuagem, né? E observem bastante o movimento que eu faço. Pra quem está aprendendo, realmente, a fazer rastelado. É simples, pessoal. É bem simples, tá? É só treinar bastante na pele artificial. E, enfim, se adaptar ao seu equipamento. Como eu tinha dito. O que faz o trabalho não é a máquina, pessoal. O que está fazendo a tatuagem é você. Você só está utilizando a máquina pra realizar isso daí. Mas, não importa se você está usando a máquina mais barata ou a máquina mais cara. O que vai mudar nisso é a praticidade e a facilidade. Por exemplo, a pen, ela é melhor do que uma máquina convencional. Mas, não que ela é melhor. O motor é melhor. Ah, a tatuagem vai ficar melhor com ela. Não. A praticidade. É muito mais fácil tatuar com a pen. Porque não precisa ficar trocando cartu... Ou ficar trocando biqueira, agulha, passando fita na agulha, entortando, fazendo esses macetes todos. É só trocar o cartucho e já era. Se você quiser usar cinco cartuchos, é só tirar e substituir por outro. É só isso, pessoal. Então, quem vai estar fazendo o seu trabalho, quem vai estar fazendo a tatuagem é você, é a sua mão, é a sua capacidade, o seu desempenho. Não a máquina que você está utilizando. Entendeu? Então, se vocês ouvirem alguém falar assim... Ah, mas fulano faz uma tatuagem maravilhosa. Por quê? Porque ele usa uma máquina caríssima. Não é, gente. Não é. Isso é mito, tá? Equipamentos apenas servem para facilitar o seu trabalho. Mas quem está se dedicando e fazendo ele ficar bonito é só você. Enfim, espero que tenha dado para entender o que eu estou querendo dizer, tá? Eu mesma, até agora, eu estava utilizando a Electra Pop. E ela tem o curso dela. Ela é uma máquina mais macia. Então, para fazer o traço é muito mais difícil. Entendeu? Mas a gente consegue se adaptar e fazer um trabalho bonito com a Electra Pop. Entendeu? Então, o que vale é o quê? É você se esforçar para aprender com o seu equipamento. Conforme for indo, você vai evoluindo no seu material, como eu estou fazendo. Enfim, pessoal. Eu espero que a dúvida sobre a máquina tenha tirado a dúvida de vocês. Se vocês quiserem um tutorial mais detalhado de como fazer um rastelado, eu vou colocar aí nos comentários, tá bom? Ou na descrição, enfim. Enfim, vai lá que o tutorial está muito maravilhoso. Está cheio de detalhes, cheio de dicas. Nossa, passo a passo de verdade, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.